Na Rede Globo, a semana começou com mais demissões. Nesta segunda-feira, Renato Machado e Francisco José, jornalistas com mais de 40 anos de emissora, foram desligados da empresa. Recentemente, Alberto Gaspar, Ari Peixoto, José Hamilton Ribeiro, Eduardo Faustini, Isabela Assunção e Linhares Júnior também foram demitidos pela Globo. Renato e Francisco atuavam principalmente no Globo Repórter. Ambos deixaram materiais inéditos, que ainda serão exibidos pela emissora. De acordo com o site Notícias da TV, o diretor de jornalismo da Globo enviou um e-mail para se despedir dos colegas e elogiar o trabalho entregue por eles. Renato, de 78 anos, estava na Globo desde 1982. O jornalista já atuou por dois anos na BBC de Londres e por 14 no Jornal do Brasil e editor-chefe e apresentador do Bom Dia Brasil por 15 anos. Atualmente, produzia as especiais para o Globo Repórter. Já Francisco José, de 77 anos, estava na Globo desde 1975. Segundo Notícias da TV, ele, que é cearense, foi um dos primeiros jornalistas com sotaque fora do eixo Rio-São Paulo a apresentar o Jornal Nacional. Francisco cobriu guerras, Copas Mundiais de Futebol, entre outros eventos importantes. Atualmente, também produzia reportagens especiais para o Globo Repórter. Atualmente, o Jornal Nacional. Atualmente, o Jornal Nacional. Atualmente, o Jornal Nacional.